É realmente esse acidente que aconteceu hoje, nessa tragédia. Eu tô com a Dalília, a mãe do Yuri Oloares. A gente vai agilizar um pouquinho aqui a fala com ela, porque ela tá desesperada, ela quer voltar lá pra dentro pra ter notícias do filho. E ela vai tentar falar um pouco com a gente, Dalília, o que que aconteceu hoje? Como que foi esse acontecido dessa caixa d'água com o seu filho, Dalília? Olha, eu não sei falar o que que aconteceu, porque eu não tava em casa, eu tinha saído pro trabalho, eu estava no trabalho, eu tinha acabado de falar com o meu filho. E ele falou pra mim que ia tomar um banho pra ir na autoescola, porque ele tá com o processo aberto, pra marcar um curso dele. Eu desliguei o telefone, cinco minutos, minha vizinha me ligou, falando que a caixa d'água tinha caído em cima da minha casa. Eu não acreditei. Eu tentei ligar pro meu filho, não consegui falar com o meu filho. E uma moça me deu uma carona, fui pra casa, cheguei em casa e realmente... Era meu filho que tava ali. Gente, só peço que ore, ore pelo meu filho, pra que Deus traga meu filho de volta. É a única coisa que eu tenho, é meus filhos, eu não quero nada. Eu não quero casa, eu não quero nada. Eu só quero meu filho, que sempre foi meu companheiro, sempre foi meu amigo, ele é o homem da casa. Eu só quero meu filho, meu filho, mais nada, mais nada. Valília, o Yuri, ele tinha levado o irmãozinho de um ano pra creche, né? Ele tinha acabado de deixar o irmão na creche, ainda tinha falado que o irmão ficou bem lá na creche. Tinha minutos, ele levou o bebê e voltou pra casa, ele entrou dentro de casa, foi minutos depois. Essa tragédia aconteceu. Ele tinha acabado de levar o irmãozinho pro berçário. E você me falou que ele estuda, ele estuda no colégio militar, ele tava no processo de tirar carteira, tava trabalhando. É um bom menino, né? É um bom menino, é meu filho, é meu companheiro, sempre foi o meu menino. Ele estuda no militar, tá desempregado há uns 15, 40 dias, mais ou menos, que ele tá desempregado. E assim, ontem ele foi, veio trabalhar comigo, pra me ajudar. Hoje ele só não foi comigo, porque ele tinha mesmo que ir na autoescola, resolver esse processo dele. Mas é um bom menino, é um bom filho. Valília, essa caixa d'água lá, ela já tava apresentando ali alguma coisa que vocês não estavam gostando? Sim, sim. Ela tava meio que tombando. E assim, todos os dias, na noite, o pessoal da Sanesk ia lá, encostava o carro, olhava. Ontem à noite eles estavam lá. E a gente perguntava, eles diziam que não tinha risco nenhum. Não tinha risco nenhum. E ele tá destruindo a minha vida. Tá destruindo a minha família. E infelizmente, acabou tudo, Mari. Sua casa, suas coisas. Tudo, 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 tudo. Mas assim, eu sei que eu preciso. Sei que eu preciso de dar um lar pros meus filhos. Eu tenho um bebê que destruiu tudo do meu bebê. Do leite, as roupas. Mas eu, no momento, eu não quero nada. Eu só quero meu filho. Só meu filho, peça a Deus. E peço, quem puder tá orando pelo meu filho, que ore. Ore pelo meu filho. Eu só quero ele. Eu só quero ele. A Marina, né? Mariana. Mariana, desculpa. Mariana é sobrinha da Dalília. Sim. A gente entende essa fala da Dalília, porque ela só quer agora o filho bem. Exatamente. Mas realmente, ela não tem mais nada. O bebê de um ano que tá na creche, não tem o leite, não tem as fraldas, não tem a roupinha, não tem o lugar onde dormir. Ela não tem nada. E precisa, realmente ela precisa. Nós precisamos muito e a gente pede ajuda da população agora, nesse momento, porque a minha tia, ela é uma mãe solteira, sempre foi muito batalhadora, sempre conquistou tudo sozinha. A casa dela, 12 anos sozinha. Ela passou agora por uma reforma na casa. O neném só tem um ano e a gente agora precisa muito da ajuda de vocês, da população, de leite, roupa, o que vocês puderem ajudar com a gente, a gente agradece muito desde já. Porque é muito difícil, né? A gente tá passando agora a população toda pelo Covid, né? E agora mais essa tragédia na nossa família. E é muito difícil pra gente, sabe? O Yuri era um menino ótimo, muito amoroso, sempre cuidou da minha tia, do meu primo mais novo. Então, assim, a família toda tá muito abalada com o ocorrido e a gente, agora a gente quer saber. E aí, Sanesco, o que vocês vão fazer? Porque a providência deveria ter sido tomada muito antes, né? E agora é uma vida. É a vida da minha família, do meu primo, que tá aí em risco, em jogo. E a gente nem sabe mais o que fazer. O Loares quer falar alguma coisa lá no estúdio, Loares? Ó, Cristal, primeira coisa, assim, é de arrepiar a gente ver uma história dessa, né? Queria pedir oração. Todas as pessoas estão ligadas agora, independente do seu credo religioso, que façam oração pra que esse menino sobreviva, pra que Deus faça presente nesse tratamento lá no Gol, pra dar o atendimento a esse menino. Aí no vídeo está aparecendo um telefone, você de senador Canedo, que tem condições, é uma tia do Yuri, se você tem condições de ceder uma casa, fraldas, roupa pra criança, roupa de casa, a família perdeu tudo. Essa senhora, essa mulher, é a dona da casa que foi varrida pela água que caiu da caixa. Ô, Cristal, uma outra informação que eu tô recebendo é de que crianças brincavam em cima dessa caixa d'água. Ela já viu isso lá? Ô, Loares, você pode repetir a pergunta, por favor, eu não te ouvi. Eu tô recebendo informação de que, inclusive, crianças brincavam em cima dessa caixa d'água. Dalília, o Loares tá perguntando que ele recebeu informação de que muitas crianças brincavam nessa caixa d'água. Não tinha ali nenhum sistema de segurança que impedia as crianças de chegar nessa caixa d'água? Não, não. A caixa d'água realmente era um ciclo de diversão para as crianças. Eu mesma, muitas das vezes, saí lá fora, briguei, chamei a atenção de algumas crianças, mandei descer, tinha pessoas, rapazes, não só crianças, rapazes, adolescentes, que subia lá em cima, andava de skate em cima da caixa d'água. Às vezes, a gente via caindo lá de cima. E assim, a guarda passava, a gente falava para a guarda, a guarda passava, não tinha reação. A gente ligava para a guarda, a gente ligava para a polícia. E, infelizmente, não fazia nada. Igual a guarda, nesse ponto, eles não fizeram nada, entendeu? Não ajudou em nada. Mas o meu filho, na porta da minha casa, há poucos dias atrás, eles abordaram o meu filho e agrediu o meu filho. Bateu no meu filho sem motivo algum, porque o meu filho simplesmente respondeu eles. E agora? Por isso aí eles não tomaram providência. E agora a vida do meu filho? Dalília, nós vamos te liberar, se você voltar lá para o seu filho. Como o Olares disse, a gente está todo mundo pedindo orações para o seu filho. E Deus é maior que essa caixa d'água, você sabe disso, a sua fé também. E o Yuri vai sair dessa. E as pessoas, com certeza, vão te ajudar no que você precisa agora, para o seu outro filho, para as coisas materiais. Mas Deus está com você, Dalília. Obrigada por conversar com a gente, tá? Olares. Cristal, oferece meu abraço para essa família. Vamos continuar em oração. Obrigado, Cristal. Está na porta do gol, onde o Yuri está sendo atendido nesse momento. Obrigado, Cristal.